Esta colisão envolveu uma moto e uma caminhonete no prolongamento da Avenida Tupi, Zona Sul de Pato Branco. O motociclista foi atendido por uma unidade do Corpo de Bombeiros com ferimentos leves. Mesmo não aparentando ferimentos graves, o motociclista foi imobilizado na maca, seguindo os protocolos de atendimento a vítimas de acidente, para ser removido do local. O condutor da caminhonete não estava mais no local quando nossa equipe chegou. O motociclista conduzia esta moto Honda 350 cilindradas, dando os materiais de pequena monta na moto.